A gente começa essa festa pessoal, todo mundo comigo fazendo uma contagem regressiva. Vamos lá? 5! 1! Parabéns, você está recebendo uma loucura de amor, uma salva de paz, vai lá! Quem está ficando esse presente com muito amor e muito carinho, me deixa uma salva de palmas. Palmas para os amigos! Palmas para a família! Uma salva de palmas mais que especial para o meu contato telefônico e pensa numa mulher que gosta de falar no zap. Palmas para a Larissa! Como eu vou cantar para a participação de todos, palmas para a galera! E é lógico que eu não posso deixar de falar, palmas para o churrasqueiro! Alguém tem que trabalhar, né? Eu queria todo mundo bem juntinho do Toim, galera, que se ele desmaiar ele não cai no chão. Bem juntinho. Se Pablo é mentiroso, depois fala que homem não chora. Vou te falar uma coisa, meu amigo, de verdade, de coração. Primeiro, a gente é vizinho, eu moro aqui do lado também. Segundo, eu sempre falo o seguinte, você quer saber o verdadeiro valor do abraço de um pai? É simples. Pergunte para o filho que não pode receber esse abraço. E quem não pode, sabe o que eu estou falando. Você tem um dos maiores patrimônios que um ser humano pode ter. A força da palavra família. Sua filha quando me chamou para te dar esse presente, foi o meu contato telefônico, mas o nome de toda essa galera, uma das coisas mais legais que eu achei, foi não ficar falando o nome. Por quê? Porque esse presente de todo mundo que está aqui. E eu sempre falo que pequenos gestos mostram o tamanho do amor que as pessoas têm pela gente. Não tem aquela coisa, sabe, da pessoa querer brilhar? Fala que eu que mandei, fala que eu que mandei. Nada. Esse presente de todo mundo que está aqui. Você tem o privilégio de ter amigos que gostam de você, não pelo que você pode oferecer, mas pela pessoa e pelo ser humano que você é. Eu sempre costumo dizer o seguinte, meu amigo, para muita gente que às vezes olha um carro de loucura de amor e pensa que é mico, eu sempre falo que mico é não ter ninguém para amar. Não é? Mico é às vezes você ter uns 5 mil amigos no Facebook e você não ter dois, quando você realmente precisar. As pessoas que estão aqui, estão aqui para você e por você. E sua família e seus amigos se entregaram de corpo e alma para te dar esse presente. O que eu posso dizer para você, meu amigo, é muito simples. Você está acolhendo aquilo que você plantou. Amor. Parabéns por ser tão amados, mas principalmente, meu amigo, merecedor dessa homenagem. Pode bater palma, que ele merece, merece mesmo. Pode bater palma aí, galera. Merece mesmo, merece. Mas eu vou deixar você mais à vontade, Toninho. Você quer... Você quer tomar uma cerveja? Se quiser, é um providencio para você agora aqui. Quer tomar uma cachaça? Quer tomar uma selvagem? Se quiser, a gente providencia aqui. Tem um bar aqui do lado, mano. É o bar dele. Então é o seguinte, vamos fazer uma promoção agora aqui. Uma cerveja é 20 e duas é 40. Eita, ferrou. Meu amigo, estou muito feliz, de verdade, muito honrado de estar aqui. Porque a gente olha para o rosto de cada uma dessas pessoas que estão aqui. E a gente percebe o carinho que elas têm por você. E eu não ia falar, mas como meu nome é Nelson, nome de fofoqueiro, eu vou falar. A gente é meio famosinho na internet. Eu tenho um canal no YouTube, no Facebook, com mais de 80 mil inscritos. E eu tenho um vídeo lá com mais de 10 milhões de acessos. Então eu quero te dizer para você duas coisas. A primeira, amanhã você vai estar famosinho. Porque esse vídeo vai estar no YouTube do Facebook! A segunda, estamos ao vivo no Facebook! Receba essa mensagem, meu amigo, com muito carinho. Porque ela é para você, em nome de toda a sua família e de todos os seus amigos. Hoje a nossa família está em festa. Mais um ano se completa para você. Mais um ano da tua ternura, do teu carinho, da tua companhia. E de outras tantas virtudes que você nos demonstra. Todos nós estamos felizes por ter você fazendo parte de nossa vida. Sabemos que a família sempre acaba interferindo em certas coisas e aborrecendo em outras. E mesmo assim, você sempre tem um gesto de carinho para nos oferecer. Muitas vezes, observe suas preocupações com a saúde deste, com os problemas daquele. Nunca, jamais nos prive da sua presença, da tua companhia. E saiba que essa sua família está aqui para o que você precisar. Você sempre nos deu muitas alegrias. E a família inteira resolveu te homenagear através desta mensagem. Que é um pequeno sinal de todo o amor e carinho que temos por você. Que a felicidade te acompanhe por todos os anos que vierem. Que haja muita prosperidade em sua vida. E que todos os seus sonhos sejam realizados. Te amamos muito. Feliz aniversário. Pode bater palmas que o nosso amelageado merece. Ô amiga, vem mais um pouquinho pro lado. Descansa na frente dele. Não, fica ali. Isso, agora sim, agora sim. Pessoal, todo mundo com as mãos pra cima. Balançando os braços assim. Eu quero ouvir as vozes de vocês. Volta a voz, família. Eu tenho tanto pra lhe falar. Quero ouvir vocês. Mas com palavras não sei dizer. Balançando os braços pra ficar bonito. Como é grande o meu amor. Por você. Volta a voz aí, família. E não há nada pra contar. Quero ouvir. Para poder me explicar. Só vocês tem algo. Como é grande o meu amor. Pode bater palmas que o nosso amelageado merece. A dedicação pra te dar esse presente, meu amigo, ela foi tão intensa que eu tenho um recadinho pra você. Você sabe que sua filha, quando me mandou uma carta, ela me mandou uma carta, velho. Ela mandou uma bíblia. E é muito legal porque quando ela me mandou, quando ela escreveu essas linhas, ela escreveu chorando, cara. Foi incrível. E você não tem noção do carinho e do respeito que dá a admiração que sua filha tem por ti, velho. O meu pai... O meu pai é uma pessoa incrível. Uma pessoa que superou todas as dificuldades e as adversidades da vida. Ele veio, viu e venceu. E ele trabalhou muito pra chegar onde chegou. Deixando de realizar os seus sonhos pra ajudar a gente a realizar os nossos. Eu... Eu me lembro de uma fase complicada na minha vida. Onde... Ele ficou muito triste comigo. Muito chateado comigo. Mas ao mesmo tempo, ele... Ele me abraçou. E não me abandonou. E ele é sempre presente na minha vida. O meu pai é o meu herói. É o meu amigo. O meu parceiro. E... O meu filho tem... Uma adoração. Por esse voo. E não só ele. Toda a família. E todos os amigos. Todas as pessoas que o conhecem, sabem a grandeza desse homem. Eu... Eu tenho muito orgulho de ser filha dele. E todos nós temos muito orgulho de termos ele fazendo parte de nossas vidas e da nossa história. Por isso... Essa foi a forma que nós encontramos. Pra te dar um presente que ficasse pra sempre. Em seu coração e em nossas memórias. Você é um homem incrível. Um homem que aprendemos a amar, respeitar e admirar. E essa foi a forma que encontramos pra te dar um presente que ficasse pra sempre. Em seu coração e em nossas memórias. Feliz aniversário. Feliz aniversário. Amamos você. Pode bater palmas aí, pessoal. Eu queria chamar a minha amiga Larissa aqui. Vem cá, Larissa. Vamos, Larissa! Tá aqui do meu ladinho. Deixa eu tirar essa cadeira aqui pra não me atrapalhar. Só um pouquinho, amiga. Vamos dar uma improvisada aqui. Cuidado. Eu quero avisar que tem meia cerveja aqui, ó. E tá quente. Cerveja quente é pecado, hein, mano. Tem que tomar. Tem que tomar essa cerveja aí, mano. Vem cá, Larissa. Chega mais aqui. Cadê teu filho pequenininho? Vem cá. Uma salva de palmas, pessoal! Eu vou falar uma coisa pra você de verdade. Eu acho que a maior vantagem de você, às vezes, ter filho muito novo, muito nova, é que quando eles crescem você consegue falar a mesma língua. Isso é muito bom. A gente, às vezes, quando é novo, rala. Mas quando a gente fica velho, é bom demais. Porque o papo é muito bom. Mestre, você não tem noção do amor que esses pequenos têm por você. Então, minha amiga, não importa se é um discurso, não importa se são três palavras, olha pra esse presente que a vida te deu e fala o que vem do coração. Mas eu vou te dar uma moral, quer ver? Vamos pro Larissa! Pai, eu não sou a melhor filha e nem a das piores. Por conta dos seus amigos, eu consegui fazer a sua menores de hoje com muitas dificuldades. Porque, como você sabe, a gente não, a minha não é fácil. Mas eu quero te dizer que eu te amo muito. Sempre vou estar do seu lado. Não tenho tempo de vir aqui frequentemente, mas você está aqui no meu peito. Eu vou trabalhar com você na mente, eu venho com você na mente. Você pode ficar surpreendada, você sempre vai ser o meu pai. Você é uma outra capa, mas você é meu herói. Quando eu preciso, você sempre está do meu lado, nas piores e nas melhores horas comigo. Pai, eu não tenho nem o que falar sobre você. Só tenho que te dizer feliz aniversário, muitos anos de vida. Não curte te ajudar muito, mas curte te ajudar com seus amigos a fazer essa homenagem em cima da hora. Eu te amo muito, feliz aniversário, tudo de bom e muitos anos de vida, seu bebê, bastante carregado, seu namorado. Vai lá e dá um abraço ao seu papai. Vai lá e dá um abraço ao seu papai. Vai lá e dá um abraço ao seu papai, pessoal. Vem cá, João. Palmas para o João. Quem está fazendo aniversário, João? Ele. Ele? Então vamos fazer o seguinte, segura o microfone. Eu não tenho nem o que dizer, mas sempre eles fazem tudo o que eu peço, ele me dá. Ele vale mais que uma nota que eu peço. É esse? Você ama demais ele, né? Uhum. Eu te amo, pai. Por isso que eu peço. Corre lá e dá um abraço nele. Pode bater palmas na ele, pessoal. Eu queria todo mundo bem juntinho, bem juntinho. Eu achei esse elogio incrível. Você vale muito mais que uma nota de 100. É demais, né? De uma criança. É demais, né? O que já era? Muito bom. Caramba, que delícia. Que delícia ouvir isso. Olha, Toyn, se você me permite, eu vou até dar um depoimento pessoal. A tua filha, quando estava me chamando para dar esse presente para você, a gente estava programando para te dar em uma outra data e acabou não dando certo. Mas o mais legal, o mais legal é que eu queria que você olhasse para trás, velho. Para o lado, para trás, para o lado. Para cima, o pessoal está aqui na área VIP ali. O pessoal está de camarote. Mostra lá, Jussão. Dá tchauzinho aí. Estou na área VIP ali. Cara, os seus amigos... Vai em cima também. Os seus amigos, todos, se juntaram para te dar esse presente. Então eu queria... Eu não sei qual é o mais cara de pau aí, ou o que gosta de falar, mas eu queria que viesse um aqui representando a galera. Ou mais de um. Deixo você extremamente à vontade. Chega mais aqui. Pode bater palmas aí, pessoal. Parceiro, olha o busão aí, olha o busão aí, olha o busão. Isso, aê. Passando de forma. Representa, mestre. Põe, meu amigo, meu irmão. Eu tenho você, você sabe disso. A consideração que eu tenho por você é gigante. E nesse dia não podia ficar em branco. E você merece muito, muito, muito mais do que isso. Você sabe disso. Pessoal, com amor que eu tenho por você. A consideração. E tudo que eu puder fazer por você, eu vou fazer. Você pra mim, cara, foi uma... Eu vim aqui pra São Paulo, na verdade, pra melhorar de vida. Só que Deus colocou você na minha vida e eu agradeço. Não troco você por dinheiro nenhum. E meus parabéns, que Deus te abençoe. Eu sei da sua luta, é árdua, mas um dia você vai vencer. Essas são essas pequenas palavras do seu amigo, chachão da Paraíba. Vai lá e dá um abraço no pasto. Pode bater salvas aí, pessoal. Muito bom. Vai, que legal. Quem mais, pessoal? Deixa o microfone aberto. Pessoal, eu entro aqui pra vocês ficarem mais ligeirinhos aí, por causa da rua aí, pessoal. Diva! Diva! Quem mais? Diva! 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 Pessoal, eu queria que vocês ficassem mais pra cá, porque eu tenho... Isso, a minha preocupação é com o trânsito aqui, ó. Às vezes tem uns doidos aqui. Uma chapa de palmas, pessoal! O meu nome é Buchecha, sou Buchecha, muito obrigado, gosto de vocês todos. Só que é o seguinte, não só nas horas boas, igual nós estamos hoje aqui. Eu precisaria que todos nós aqui estivéssemos nas horas boas, nas horas ruins, e todos nós estivéssemos juntos, não no aniversário, como se fosse o Vitão. Nós somos conhecidos todos nós aqui, e todos nós estivéssemos sempre juntos, todos os dias, nas horas boas, nas horas ruins, precisamos de todos nós. Eu quero dar meus parabéns ao Tonho, não o Tonho, a família dele, a todos nós. Aqui nós montamos um grupo aqui, brincando, a cidade alta aqui, brincando aqui, e estamos aqui, brincando até hoje, já tem isso aqui, queremos todos estar juntos e nas horas boas. Estamos todos sempre nas horas boas, então vamos sempre estar juntos, nós aqui, cara. Tonho, eu quero te dar meus parabéns, e sempre, sempre, sempre precisar, nós estamos juntos. Entendeu? Sempre, sempre, sempre que estivéssemos juntos, entendeu? Um abraço, foi, todos parabéns. Parabéns! Parabéns, um abraço do parça, pode dar de palma aí, pessoal! Eu acho que estou aí, tem mais alguém? Vem cá, Nessa, passava de palmas, pessoal! Tá bom, meu amigo? Pelo pouco tempo que a gente tem por aqui, que até eu batizei, está de alta. Eu que batizei com as amizades aí, só até agradeço a você, que hoje, aqui é o Renato, Edilson, o Checha, Gilberto, Marinho, as pessoas que eu, desculpa, esqueceu o nome das pessoas, mas, uma companhia, né, que o que eu falei pra ele ter, andando com uma companhia, não é, mas somos todos amigos, eu quero dizer, você é nosso amigo, viu? Ela é sua filha, ela organizou tudo pra você! Feliz aniversário, amigo, muitos anos de vida, e que Deus te proteja! Feliz aniversário, amigo, muitos anos de vida, e que Deus te proteja! Vem cá, Toninho, chega mais aqui, uma salva de palmas, pessoal! Cara, muito, muito honrado de estar aqui. Queria que você agradecesse o carinho dessa galera, então, do grupo do WhatsApp Cidade Alta! Uma salva de palmas pro Toninho! Tá mais ou menos, deixa eu ver se eu melhoro. Palmas pro Toninho! Ó, gente, não vou dizer muita coisa, porque não tenho condições, mas agradeço a todos os meus amigos que fizeram isso por mim, principalmente minha filha, mas fiquei muito feliz com o que todos fizeram por mim. Todos meus amigos, todas as minhas famílias, agradeço demais. Não tenho muita palavra pra falar ao nome de todos, mas muito obrigado por o que fizeram por mim. Agradeço demais! Somos a Paraíba, viemos de lá pra estar! Obrigado a todos! Não tenho o que dizer pra vocês! Que bom demais! Muito obrigado! Muito obrigado! Pode bater palmas aí, pessoal! Que merece, merece! Como diz a canção, você é uma raridade! Queria que vocês ficassem bem juntinho, bem juntinho! Tem parente lá na Paraíba ainda? Tem! Você sabe que vai todo mundo te ver amanhã! Amanhã não, estamos ao vivo aqui, vai todo mundo te ver! Eu queria que vocês ficassem bem juntinho, que eu preciso da energia de vocês agora! Junta bem aí, o máximo que vocês puderem! Junta aí também, Larissa, todo mundo bem juntinho! Galera, é o seguinte, eu não sei se vocês já ouviram, mas se alguém já ouviu, solta a voz! Eu quero ouvir, solta a voz, solta a voz, solta a voz, solta a voz! Não sei se você já ouvir, solta a voz, solta a voz, solta a voz, solta a voz... E agora sim! Um por um de vocês, cumprimentados por aí! E agora sim! Um por um de vocês! Pessoal, um abraço de família Lutari! Um por um de vocês! 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 Um por um de vocês!